Olá amigos do Handball, sejam bem-vindos a mais um vídeo do site handballbrasil.net Eu sou o Thiago Simões e hoje nós vamos falar sobre engajamento Gente, o engajamento é uma movimentação muito antiga Que até hoje ainda muitos times não sabem realizar ela da maneira como deve ser E ao contrário também, existem times que realizam muito bem Esse tipo de engajamento simples até e conseguem ganhar jogos muito difíceis só engajando No vídeo anterior eu comentei um pouco sobre isso Que eu falei que muitas equipes insistem muito em ficar fazendo jogadas, 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 jogadas Quando se você parar para prestar atenção, talvez não é necessário você fazer uma jogada Por que? A jogada só é necessária quando o básico, que é o engajamento, no caso aqui Não estiver funcionando com aquele time Aí você tem um tático, ou eles mudaram a defesa, não é uma defesa 6-0 Aí sim você vai fazer uma jogada Até então não tem necessidade, faz o básico O objetivo do handball é você fazer o básico, atingir o objetivo Você começa do básico Se o básico não dá certo, você começa a aprimorar um pouco mais de tática Tá legal? Vamos falar então do engajamento logo, para a gente começar a entender um pouco sobre isso aí Bom gente, vou continuar com a defesa 6-0 Só para não complicar muito a explicação Conforme a gente for evoluindo em defesa, em ataque, em tático A gente vai colocando uma defesa 5-1, uma defesa 3-3, uma defesa 1-5 e por aí a gente vai A intenção do engajamento é você formar sempre vantagem numérica Engajamento e matemática são duas coisas que andam ali, lado a lado Por quê? Aliás, handball é isso, né? O handball você tem sempre que está procurando a vantagem numérica E o engajamento é a forma mais simples de você conseguir isso Por exemplo, observe essa quadra aqui, daqui no meio, por exemplo Qual é o lado que está mais fácil para atacar? Lógico, isso influencia muitos fatores Se o jogador que está defendendo é forte, é fraco, se ele é bom, é na cobertura, se não é Mas vamos dizer que sejam todos iguais Qual é o lado que está mais fácil para atacar? Aonde que eu tenho vantagem numérica? Bom, observando é muito simples Se eu vier com a bola daqui para cá, desse ponta para esse armador Chegando nesse central, ótimo Se esse central vier aqui em cima, tcharam, o que acontece? Esse cara vai ter que pegar ele aqui Observe aqui, eu vou ter aqui, ó Três amarelinhos para quatro verdinhos Ah, ótimo Então, nós temos uma vantagem numérica Por isso a importância do pivô muito inteligente e esperto na defesa, né? A vantagem numérica é essa Ele segurou três daqui para trás Ficou ele aqui E tem ele que está no jogo Pode ser feito, esse jogador pode vir para cá Esse cara acompanha Esse aqui vai tentar dar cobertura, mas nem sempre é possível Opa, não precisa vir tanto não E aí, esse aqui faz um passo para o pivô O central faz o passo para o pivô Ou ele continua, né? Esse cara vai ser obrigado a fechar aqui Vai ser obrigado a fechar porque esse central pode chutar aqui Ou até infiltrar, fazer uma finta nesse cara e entrar Vai sobrar para esse cara entrar aqui Certo? Ele entrou Esse cara aqui vai fechar Tcharam! Temos um espaço lindo e maravilhoso Para o senhor ponta esquerda fazer gol Bom, isso é a lógica básica do engajamento É você trabalhar primeiramente com a visualização da defesa E ver qual lado está mais fácil de atacar Qual lado que você consegue criar essa vantagem numérica Muitas vezes acontece de estar uma vantagem numérica dessa aqui assim Aí o central chega aqui no meio Esse cara engaja Nossa! Ele viu na fita do mundial, né? O cara pegou e quebrou para o outro lado Nossa! Foi mó bonito, né? Aquele lance que o cara fez Aí ele vem para cá Quebra Pronto Olha que coisa linda Né? O que ele vai fazer aqui? Né? Ele vai embolar tudo Porque ele vai tentar vir para cá Esse cara já está aqui Esse outro já dá a cobertura no pivô aqui Né? E aí já embola tudo aqui E aí é 3 contra 3 Fica difícil Né? Vai embolar Então, gente Tem que ficar ligado, né? No jogo Para ver qual espaço está mais fácil para atacar Tá legal? Se não, embola tudo mesmo Então a percepção de jogo é muito importante Bom É... Existem três formas de você engajar Existe a forma A gente costuma dizer Par, ímpar, par, ímpar, né? Ou em outras regiões também Como eu já aprendi lá em São Paulo É... É você ir para dentro, para fora Ou em cima Enfim Cada lugar que você vai aí Tem uma definição Tá? Mas, teoricamente Seria isso aqui Vamos supor que este ponta vai engajar É... Eu vou usar par, ímpar e par, ímpar, tá? Para ficar mais fácil Bom Acho que mais fácil vai ser usar O para dentro, para fora e em cima Então o engajamento para dentro É ele vir aqui nesse espaço Ele vai sair da ponta dele E entrar entre 1 e o 2 A intenção do engajamento é você chamar 2 Não é você ir em cima do cara Dar aquele pulinho esquisito para o lado E entrar no meio, tá? Isso aí não leva a nada Vai direto no espaço aqui para chamar os dois Chamou os dois? Ótimo Esse aqui também vai entrar no espaço Que espaço? Entre o 2 e o 3 Ótimo Esses dois vão fechar Esse cara vai ter que vir também Beleza Continuei O central vai procurar o espaço Quando fala para dentro É sempre acompanhando Você percebe que todo mundo tem que acompanhar esse engajamento No momento certo, tá? Ele vai entrar aqui Vai ter o espaço Se esse cara não vier aqui para cobrir Ele trabalha muito fácil com o pivô Mas provavelmente esse cara vai ter coberto aqui Certo? Esse cara aqui já tem duas opções Ou ele entra nesse espaço Ou ele entra nesse espaço Alguém vai ter que fazer uma fintinha, né? Ele vai procurar O espaço está mais fácil para ele Se esse cara fechar aqui Ele vai procurar vir no espaço para fora Vindo no espaço para fora Esse cara vai ser obrigado E o ponta vai receber essa bola sempre em movimento Não espera a bola parada Pelo amor de Deus, gente Recebeu a bola em movimento Já está no gol Se esse cara fechar Volta tudo Lógico que ninguém vai Isso é normal acontecer, tá? Essa cena que vocês estão vendo Que a bola chega no ponta Está todo mundo parado aqui desse jeito Né? Mas não é assim que funciona o engajamento Esse cara veio até aqui e soltou a bola Já recupera na posição dele Esse cara veio aqui e soltou a bola Recupera na posição dele Veio aqui e soltou a bola Recupera na posição Vem aqui e soltou a bola Recupera na posição, tá? Você engaja e recupera Engaja e recupera Sempre Por quê? Se esse cara não conseguir Esse 1, o marcador 1 do lado direito Foi muito rápido E esse ponta não conseguir entrar Ele já faz a volta Entra no meio dos dois Esse cara desce no espaço de novo Esse aqui vai fechar O central vai Se esse pivô for esperto Ele já faz isso, né? Cobre aqui O central vai entrar aqui Esse cara vai ter que fechar Né? Esse de novo vai ter a opção Ou de entrar reto Ou de fazer Mas provavelmente esse cara cobre, né? Aí ele vem pra cá Pra fora Chamou E voltou aqui Novamente, né? Lógico que eu tô com uma mão só Eu não vou conseguir voltar todo mundo, né gente? Mas soltou a bola Recupera Soltou a bola Recupera Soltou a bola Recupera Soltou a bola Recupera E começa tudo de novo O engajamento Ele é loop É infinito Tá? Se não der pra vir aqui Vai de novo Só que você já imaginou Se você conseguir fazer isso várias vezes? O quanto que esses neguinhos aqui na defesa Não vão correr? Só que aí Tem muitas coisas que predominam O passe tem que ser correto Esse cara não pode descer antes do tempo Tem que esperar esse cara chegar no tempo certo Pra que ele chegue aqui também E receba essa bola Esse também tem que vir no tempo certo O pivô tem que estar ligado Enfim Foi aquilo que a gente já conversou antes Handball é muita sintonia Muito treino Muita concentração Pro que tá fazendo Tá? Isso que a gente demonstrou É o engajamento pra dentro Existe também a possibilidade De fazer o engajamento Pra fora De você pegar a bola E vir pra cá Chama esse cara aqui O armador esquerdo Vai entrar aqui Vai vir pra fora Também Chamar esse cara pra ele Central Vai vir pra fora Chama pra cá Né? Esse pivô Pode cobrir aqui Nesse momento que esse central Vier pra cá Na hora que ele recebe a bola O pivô pode mudar de base Confunde totalmente o jogador Tá? E facilita pro central trabalhar Esse armador aqui Ele vai ter essa possibilidade aqui De um chute Né? Ou Uma finta pra fora Né? Aí já inverte Esse ponta fica aberto Esse cara vai fechar Solta pra ele aqui Ok? E por último O engajamento Que você pode ir Em cima da pessoa Né? Que funciona Quando você tem um time Muito fraco Defensivamente E um time muito forte Ofensivamente É o tal do mano a mano Né? Então Esse ponto aqui Vai vir em cima Desse cara aqui No peito Chamar no peito Esse cara vai vir em cima Aqui Chamar no peito Esse outro vai vir em cima Chamar no peito Também Quando eu digo Chamar no peito Gente Que vai no mano a mano Tá? Esse cara vai vir E esse aqui Faz uma finta de braço Sei lá Tá? Uma coisa assim O pivô fica com o dele Lá Esse cara pode receber Aqui Chamar no peito Também Isso foi o que eu falei É quando você tem Uma defesa Que normalmente É mais fraca Defensivamente E você tem Um ataque mais forte Fisicamente falando Tá? Isso aqui é força mesmo Porque você precisa Fazer uma finta de braço Levar o cara Né? Ou até mesmo Nem sempre Tanta força Tá? Eu já vi muita gente Aí tomar finta boba Que funciona É aquele que o cara Finge um passo E volta pra cá E esse aqui cai Que nem patinha Né? Normalmente acontece Isso aqui O pivô tá aqui Né? O cara tá aqui Geralmente isso aqui Tá aqui nessa base Assim Aí o cara vem pra cá Finge um passe Pro central Né? Aí esse cara já Bah! Tenta roubar uma bola Aí ele volta Pinga a bola E entra nesse espaço Aí se o cara fecha Ele solta o ponto Finta boba, né? Aí é inteligência de jogo Né gente? Conforme aí Vocês sentirem a defesa Vocês vão trabalhando em cima Bom Acho que ficou bem claro Né? O que é engajamento Pra dentro Pra fora E em cima Né? Em outras regiões Também é conhecido Como par Ímpar Né? Ímpar E par